Eu tenho mil razões pra estar aqui E não querer ir embora Primeiro e que és a única que eu conheci E nunca jogarei fora Meu lugar é aqui Forever perto de ti Sou flor no teu jardim Arcoirei sem fim Você é ar, você é feio, você é longe que me ilumina Você é arte e amor é a coisa mais devida Você é ar, você é feio, você é longe que me ilumina Você é a música Oh, you are my place, my son Me deste dom e um nome A ser um guerreiro não interesseiro A cantar com honra sem fome Estudo em tudo para estar contigo Faço o impossível para estar contigo Eu vou ao fim do mundo, faço cantar até mudos Ofereço um acento, não se importa o pedido Sou flor no teu jardim Arcoirei sem fim Você é ar, você é feio, você é luz que me ilumina Você é ar, você é a amor é a coisa mais devida Você é ar, você é a music Music You are the music Music Yeah, Moe Gang Music